A Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, está com consulta pública para atualizar a lista de cobertura mínima obrigatória que os planos de saúde devem oferecer aos seus beneficiários. A revisão do rol de procedimentos e eventos em saúde faz parte de um processo contínuo e periódico realizado pela ANS. A nova lista entrará em vigor em janeiro de 2016. As sugestões devem ser enviadas pela internet até o dia 19 de julho. O endereço é ans.gov.br.